O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora. O Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico socializa o plano de ordenamento territorial da liderança posta na Tarbora.